Bom dia a todos que nos ouvem pela Rádio Nazaré FM, aos que nos assistem pela Rede Nazaré de Televisão, aos que estão acessando o portal da Fundação Nazaré de Comunicação e aos que estão presentes aqui na Capela da Fundação Nazaré de Comunicação. A Igreja celebra no mês de agosto o mês das vocações e nesta primeira semana dedicamos aos sacerdotes, dedicamos aos padres. E neste sentido queremos rezar pelas vocações sacerdotais e acima de tudo pelos sacerdotes da Arquidiocese de Belém, pelos sacerdotes da Arquidiocese do Brasil e queremos rezar também pelos benfeitores e membros da família Nazaré. O pão da vida que é Jesus se oferece a nós nesta liturgia. Ele sacia de verdade a fome de nossa comunidade na caminhada do dia a dia. Celebremos em comunhão com os ministros ordenados, especialmente com o nosso paroco e com todos os padres na Eucaristia. Eles nos proporcionam o alimento que permanece até a vida eterna. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Profetas te ouviram e seguiram tua voz. Mandaram o mundo afora e pregaram sem temor. Seus passos tu firmaste, sustentando o seu vigor. Profeta, tu me chamas, vê, Senhor, aqui estou. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Nos passos do teu filho, toda a igreja também vai. Seguindo o teu chamado de ser santa, qual Jesus. Apóstolos e mártires se deram sem medir. Apóstolo, me chamas, vê, Senhor, estou aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, o Senhor deu-nos a comer o pão do céu. E este Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Quero desejar, em primeiro lugar, um bom dia a todos que participam desta celebração. Saudar a todos que também participam conosco desta celebração, através dos nossos meios de comunicação, da TV, da Rádio Nazaré, neste primeiro domingo, no mês de agosto, no mês vocacional, todos os domingos, primeiros domingos estaremos sempre celebrando esta missa, a partir daqui, nos nossos estúdios, nas nossas instalações, exatamente para expressar essa comunhão, que também, durante todos os outros dias, parte daqui como um grande meio de evangelização. Também a nossa missa de expressão, de gratidão a Deus, por tudo aquilo que a gente realiza, será celebrada também daqui. Então, saúdo a todos, especialmente as pessoas que estão em casa, e não podem ir para a missa, na sua paróquia, na sua igreja, os doentes, aqueles que estão também possibilitados de sair, enfim, do lugar onde estão. Tudo isso seja expressão de uma comunhão fraterna, amorosa da parte de Deus e da nossa parte, como Igreja de Belém, e que transmite, a partir daqui, uma mensagem, como já foi dito, para toda a Amazônia ou até fora da Amazônia. Daqui a gente vê o valor e o poder dos meios de comunicação, por onde a gente chega, onde a gente vai, tem sempre uma referência ao trabalho realizado pela Fundação Nazaré. E neste domingo, em que Jesus se apresenta como o pão da vida, ele, de fato, responde às necessidades do ser humano, às necessidades mais profundas, sobretudo a comida, o pão, que, na verdade, simboliza toda a realidade humana, todas as necessidades humanas. Este pão da vida, que nos faz lutar pelo pão de cada dia, nos faz olhar também para o céu, para a realidade do infinito, da eternidade. Peçamos ao Senhor que nos dê sempre deste pão, e rezando hoje com todos os sacerdotes, com todos os vocacionados, queremos agradecer a Deus este dom da vocação e da missão do sacerdote em nossa igreja. E ao iniciar esta Santa Missa, também somos convidados a perceber a necessidade do chamado de Deus para cada um de nós. e, às vezes, a não escuta, a não correspondência, a não resposta a este chamado, se transforma em pecado. Peçamos perdão a Deus pelas vezes que fechamos o nosso coração ao seu chamado, ao seu amor, à sua misericórdia, para que possamos celebrar de modo mais digno estes santos mistérios. Como a ovelha perdida Pelo pecado ferida Eu te suplico perdão, Oh, bom pastor Oh, bom pastor Oh, bom pastor Oh, bom pastor Como o ladrão perdoado Encontro o paraíso ao teu lado Lembra-te de mim, pecador Por tua cruz Cristo, ele é só Cristo, ele é só Cristo, ele é só Como a pecadora caída Derramo aos teus pés Minha vida Vem as lágrimas do meu coração E salva-me Quere, ele é só Quere, ele é só Quere, ele é só Deus, Pai misericordioso Tenha compaixão de nós Perdoe todos os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Amém Glória Glória Ao Pai Criador Ao Pai Criador Ao Espírito Glória Ao Pai Criador Ao Filho Redentor E ao Espírito Glória Ao Pai Criador Do mundo Ao Filho Redentor Dos homens E ao Espírito De amor Demos sempre Glória Glória Ao Espírito De amor Demos sempre Glória 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 Ao Pai Criador O Filho O Filho Redentor E ao Espírito Glória Ao Pai Criador O Filho Redentor E ao Espírito Glória Oremos Manifestai o Deus Vossa inesgotável bondade Para com os filhos e filhas Que vos imploram E se gloriam De vos ter Como Criador E Guia Restaurando Para eles A vossa criação E conservando-a Renovada Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade Do Espírito Santo Amém A palavra de Deus Nos mostra Que Ele quer Nos nutrir Com sua vida Mas pede Que saiamos Do comodismo Para construir A libertação Como verdadeiros Homens novos Criados A sua imagem Leitura do livro Do Êxodo Naqueles dias A comunidade Dos filhos De Israel Pôs-se a murmurar Contra Moisés E Arão No deserto Dizendo Quem dera Que tivéssemos morrido Pela mão Do Senhor No Egito Quando nos sentávamos Junto As panelas De carne E comemos Pão com fartura Por que nos Trouxeste a este Deserto Para matar de fome Toda esta gente O Senhor Disse a Moisés Eis que farei chover Para vós O pão do céu O povo sairá Diariamente E só recolherá A porção De cada dia Afim de que eu ponha A prova Para ver se anda Ou não Na minha lei Eu ouvi As murmurações Dos filhos de Israel Diz-lhes Pois Ao anoitecer Comereis carne E pela manhã Vos fartareis De pão Assim sabereis Que eu sou O Senhor Vosso Deus Com efeito A tarde Veio um bando De codornizes E cobriu O acampamento E pela manhã Formou-se Uma camada De orvalho Ao redor Do acampamento Quando se evaporou O orvalho Que caíra Apareceu Na superfície Do deserto Uma coisa miúda Em forma de grãos Fina Como a geada Sobre a terra Vendo aquilo Os filhos de Israel Disseram entre si Que é isto? Porque não sabiam O que era Moisés respondeu-lhes Isto é o pão Que o Senhor Vos deu Como alimento Palavra do Senhor Graças a Deus O Senhor Deu a comer O pão do céu O Senhor Deu a comer O pão do céu O Senhor Deu a comer O pão do céu O Senhor Deu a comer O pão do céu Tudo aquilo Que ouvimos E aprendemos E transmitiram Para nós Os nossos pais Não haveremos De ocultar A nossos filhos Mas a nova geração Nós contaremos As grandezas Do Senhor E seu poder O Senhor Deu a comer O pão do céu O Senhor Deu a comer O pão do céu Ordenou então As nuvens Lá dos céus E as comportas Das alturas Fez abrir Fez chover Eles o maná E alimentou E lhes deu Para comer O pão do céu O Senhor Deu a comer O pão do céu O Senhor Deu a comer O pão do céu O homem Se nutriu Do pão Dos anjos E mandou Lhes alimenta Em abundância Conduzi-os Conduzi-os Para a terra Prometida Para o monte Que seu braço Conquistou O Senhor O Senhor Deu a comer O pão Do céu O Senhor deu a comer o pão do céu O Senhor deu a comer o pão do céu O Senhor deu a comer o pão do céu Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios Irmãos, expôs o que eu digo e atesto no Senhor Não continueis a viver como vivem os pagãos Cuja inteligência os leva para o nada Quanto a vós, não é assim que aprendeste de Cristo Se ao menos foi bem Ele que ouvisteis falar E se é Ele que vos foi ensinado Em conformidade com a verdade que está em Jesus Renunciando a vossa existência passada Despojai-vos do homem velho Que se corrompe sob efeito das paixões enganadoras E renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade Revesti o homem novo Criado à imagem de Deus Em verdadeira justiça e santidade Palavra do Senhor Graça Aleluia, 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 Aleluia Alguém do povo exclama como é grande, ó Senhor Quem te gerou e alimentou Jesus responde, ó mulher, pra mim é feliz Quem soube ouvir a voz de Deus e tudo guardou Aleluia, 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 Aleluia O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, quando a multidão viu Que Jesus não estava ali Nem os seus discípulos subiram as barcas E foram à procura de Jesus em Cafarnaum Quando o encontraram no outro lado do mar Perguntaram-lhe Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu Em verdade, em verdade eu vos digo Estás me procurando não porque vistes sinais Mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde Mas pelo alimento que permanece até a vida eterna E que o Filho do homem vos dará Pois este é quem o Pai marcou com seu selo Então perguntaram Que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu A obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou Eles perguntaram Eles perguntaram Que sinais realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o manar no deserto como está na escritura Pão do céu deu-lhes a comer Jesus respondeu Em verdade, em verdade vos digo Não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu E dá vida ao mundo Então pediram Senhor, dai-nos sempre deste pão Jesus lhe disse Eu sou o pão da vida Quem vem a mim não terá mais fome E quem crê em mim nunca mais terá sede Palavra da Salvação Glória a nós, Senhor Este trecho do Evangelho Que nós ouvimos Aliás, estamos ouvindo nesses dias Vem do Evangelho de São João Capítulo VI de São João Quem foi à missa no domingo passado Lembra Que este Evangelho começa com O chamado milagre da multiplicação dos pães Então ali Jesus Vendo a grande multidão Que vinha atrás dele Para ouvir sua palavra Então Vendo aquele Aquele povo como ovelha sem pastor Como nós ouvimos em outros domingos Do Evangelho de São Marcos Então Realiza Aquele sinal Como um sinal da presença de Deus No meio Do seu povo E hoje E nos próximos domingos Próximos domingos Iremos ouvir este grande sermão Assim chamado Sobre o pão da vida Então é uma Diríamos É um aprofundamento Uma explicação Um esclarecimento Sobre aquele sinal que Jesus realizou Quando nós ouvimos esta expressão O pão da vida Podemos aqui A partir do que foi dito Pelo próprio Senhor Perceber duas ou três coisas significativas A primeira delas É esta Que este pão Que vem do céu Não é aquele Do passado No tempo de Moisés O maná Nós ouvimos o relato Na primeira leitura Aquele pão Leva a morte Jesus é o pão da vida Quem comeu o maná Morre Jesus mesmo vai dizer isto Porque é o pão material Digamos assim Um sinal Que veio do céu Para dizer da bondade de Deus Do Deus Previdente Providente Que não abandona o seu povo lá A sua sorte No deserto Para morrer Teve o pão Teve as codornizes Teve a água Então Aquele povo Manteve a sua caminhada Até a terra prometida Foi a força de Deus Para que pudesse caminhar Até a sua meta Isso aconteceu Mas aquilo Passou Então a primeira coisa Que Jesus vai aqui Colocar diante Dessa nova perspectiva Do reino de Deus Do projeto de Deus É esta A nova aliança O novo tempo Que surge A partir dele E o pão Que ele Deu A saciedade Para o povo Ali No deserto Na montanha Melhor dizendo É um sinal disto É um sinal já novo Desta presença de Deus Embora ainda um pão Material Mas Jesus vai Aos poucos Aos poucos Aos aprofundando O significado A compreensão Daquele sinal Da presença de Deus Ali através dele Aí vem a segunda coisa Aquele povo Que foi atrás de Jesus Foi atrás De um pão Para saciar A fome Para encher a barriga Como a gente diz De novo Então Aquele povo Vai atrás de Jesus Porque Pode saciar Uma Deficiência humana Pode superar Uma deficiência humana Todo mundo sabe A importância do pão Da comida Na vida da gente Então Aquele pão Que Jesus Ali deu Para todo mundo comer Ainda sobraram Doze cestos Que foram recolhidos Sinal da permanência Dessa presença Do Senhor Na vida do seu povo Aquela Realidade Humana Também deve ser Atendida É lógico Jesus diz Vocês vêm atrás de mim Porque querem de novo Encher a barriga Então tem uma realidade Humana aí Que precisa ser cuidada Precisa Ser tratada Isso é o trabalho Nosso também A gente lembra Que em outros Relatos Desse milagre Jesus vai dizer Deem vocês mesmo De comer para esse povo aí Trabalho nosso Trabalho humanitário Trabalho de promoção Humana Como dizemos Ninguém pode ver Um irmão com fome Com uma deficiência humana Em todos os outros aspectos E deixá-lo lá Ao seu azar Como discípulos Nós temos que também Fazer com que essa deficiência Seja superada Dizia no domingo passado Um pouco isso A igreja Graças a Deus Tem aí As pastorais Tem o trabalho humanitário Que vai atrás Exatamente dos déficits humanos Que a desorganização Da sociedade promove Às vezes fruto Do nosso egoísmo Da ambição Da falta de atendimento Das políticas públicas Essa coisa toda Que a gente sabe Que acontece por aí Mas nós temos Que também atender A essa necessidade Como bons samaritanos Temos que acolher O ferido Que está ali Na beira da estrada Abandonada Por isso a gente diz Que a igreja é samaritana Porque vai atrás também Dessa realidade humana Necessitada Então Jesus não descarta Isto também não Né Embora ali Chame atenção Porque vocês estão correndo Atrás de mim Por causa do milagre Porque querem comer pão De novo E é lógico Que isso já nos Digamos Acende o sinal amarelo Né Para nos fazer perceber Que Jesus não é apenas Um tal maturgo Fazedor de milagres E aqui chama atenção Para essa realidade Das pessoas Que vão atrás Nas expressões religiosas Etc Corre atrás Dos chamados milagres Que o povo realiza Por aí Basta Às vezes Um problema humano Para a gente correr Atrás daqueles Que promovem milagre E a torta e a direita Então precisa ter cuidado Com isso também Né Só por isso É lógico Tem a deficiência humana Não tem solução Às vezes Na realidade humana Corre-se atrás De Deus Pode ser Né A gente sabe Que Deus tem Sua bondade E sua misericórdia Mas atenção Com aqueles Que se locupletam Né Desse Poder tal matúrgico Para aproveitar Para o seu próprio benefício Para o seu grupinho Para a sua família Aí tem um perigo Né Então temos que estar alerta Para isso também Então para nos ajudar A superar esta visão Da primeira aliança Né Do maná E ao mesmo tempo Dessa história De encher a barriga Com milagre Aí vem a terceira coisa Jesus é o pão da vida Então ele usa esta metáfora Do pão Este sinal belíssimo Do pão Que é fruto do trabalho Da realidade humana Da condição humana Que produz o pão Para nos dizer Eu sou o pão da vida O pão que veio do céu O pão que dá a vida Para sempre Aí já muda Completamente A compreensão Para aquelas pessoas ali Para nós também E quem é Jesus Na verdade Né Jesus é a palavra de Deus Que se fez carne Que se fez comida Ele vai dizer também Vai se fazer bebida Né Ele vai dar o seu sangue Mas esta realidade nova Que ele aponta Não se Não termina aqui Não se limita A uma realidade A uma satisfação A uma felicidade Puramente material Ou humana Ela tem uma Ela vai muito mais além Ela tem Um horizonte diferente Ela nos remete Para outra realidade Que Deus nos propõe de viver Que é o céu A eternidade A vida nova Como diz São Paulo Que já começa aqui Homens novos dentro E mulheres novas Dentro dessa nova Proposta Que o Senhor Nos apresenta E aí a gente Vai percebendo Né Com isso Quanta coisa A gente tem que mudar Às vezes Nas nossas concepções Religiosas Na vivência Na vivência Da nossa fé Para que isso Possa realmente Expressar Não só uma compreensão Da nossa inteligência Da nossa cabeça E do coração Mas perceba este Ir mais além Dar um passo Diríamos hoje De qualidade Para entrar nessa nova Esfera de vida Que o Senhor Nos apresenta E é a partir daqui Desta visão Que nós podemos também Ensaiar Podemos dizer assim Não só O reino de Deus Aqui na terra Mas também Propor E concretizar Este reino Através de ações Que levem O mundo a ser diferente Então vejam só O alcance Disto Né Este pão da vida Nos faz olhar Para o céu Podemos dizer assim Para este encontro Com o Senhor É o caminho É a chave É a porta Que vai nos dirigindo Para essa nova realidade Da nossa existência Né Para dizer que nós não podemos Ser felizes Só enchendo a barriga de pão E de outras coisas Que às vezes nos trazem Uma felicidade aparente Aqui na terra Né Isso está a serviço do reino É um instrumento Uma mediação De algo muito maior E por isso nós devemos Partilhar Repartir Trabalhar Para que todos tenham isso E nesse sentido Portanto Toda a realidade Ao redor de nós Vai mudando Homens novos Mulheres novas Para uma concepção nova De vida Que não se limita A uma realidade Puramente humana Material Histórica Então Aqui está O sinal Podemos dizer Daquilo que é central Na nossa vida de fé Que é a Eucaristia Né Jesus já vai apontando Para isso Lembra do milagre Né Quando ele pega o pão Reza uma oração De ação de graças Reparte Distribui É o sinal Eucarístico O sinal de algo Que ele vai oferecer Depois Né Muito mais Forte do que Simplesmente aquele pão Que está ali Para saciar a fome É a eucaristia Então nós já temos aqui Neste No milagre Neste discurso Que vai se aprofundando Exatamente Uma proposta nova Que vai superar A realidade Da primeira aliança Aquele pão Que leva a morte E vai dar o pão Que traz a vida Nos próximos domingos A gente vai ver isso Né Jesus vai dizer Eu sou este pão Né Que vocês tem que comer Quem não comer de mim Não vai Participar da vida de Deus Aí a gente sabe Que vai haver uma dissidência Ali no meio do discípulo Muitos vão embora Dizem que eu vou comer Carne deste homem Aí vai Vamos encontrar A belíssima resposta De Pedro Quando Jesus pergunta E vocês querem ir embora também E Pedro vai dizer Senhor a quem iremos Só tu tens palavra De vida eterna Então Nós já vamos adiantando Aqui algumas coisas Para nos ajudar A entender O alcance O significado Né Dessas palavras Que hoje nós ouvimos No evangelho de São João Isso vai nos ajudando Também A consolidar entre nós A vida em comunidade Né A igreja É exatamente isso Né A comunidade Daqueles que creem no Senhor A vivência de fé profunda Enraizada Né Na história Mas ao mesmo tempo É a comunidade Daqueles que partilham O pão do céu A Eucaristia Que celebramos É o grande sinal Deste novo povo Que nasce A partir deste alimento Forte E ao mesmo tempo Somos convidados Aos compromissos A missão Né De cada dia Vocês aqui Como membros Da família Nazaré Né Tem essa responsabilidade Esse compromisso De Perceber A grande importância Né Dos nossos meios De comunicação E possibilitam isso Com a sua ajuda Todo o subsídio Que a fundação Precisa Para exatamente Espalhar Né Por estes sertões Amazônicos Ou até fora Das nossas fronteiras A palavra de Deus A mensagem Que leva a construção De uma sociedade Fraterna Vem de vocês Né Da sua contribuição Vem dessa compreensão E da corresponsabilidade Que vocês Alimentam Todo mês Né E vivem isso Para nos ajudar Aqui a Fazer o nosso trabalho E cumprir a nossa missão Que esta celebração Com a participação De vocês Aqui Membro da família Nazaré Seja expressão Portanto Dessa grande ação De graças Né Exatamente Por essa Participação De vocês No nosso trabalho E no trabalho Que esta fundação Realiza E Oxalá Através do exemplo Do testemunho De vocês Muitos outros católicos Possam compreender Aquilo Essa compreensão E ter essa compreensão Que vocês já tem No coração E na alma Né Então que Deus Abençoe a todos Os recompense Portanto A grandeza De espírito E de alma E por essa solidariedade Que todos nós Percebemos Naquilo que vocês realizam E todas as pessoas Que estão Nos assistindo Alcançados Exatamente Por esses instrumentos Essas mediações Da tecnologia De comunicação Sintam essa Necessidade Também De ajudar Quem sabe De nos ajudar Nessa grande tarefa Que Nossa Senhora De Nazaré A mãe Do pão Da vida Também abençoe E oriente os seus caminhos Possa curar todas as suas doenças Superar todos os males E assim Nasceu da Virgem Maria Na ressurreição Rejeio ministros ordenados E todos os padres Quem está em casa Quem está em casa Acompanhe Para Fortalecer A solidariedade A comunhão fraterna Lembrando que Em nossa Arquidiocese Nós temos As casas de formação Que preparam Os futuros sacerdotes Da nossa igreja O seminário São Pio X Que é o seminário maior Temos o seminário D. Adel Prost Que é o seminário Propedeutico Que prepara Para o seminário maior E o seminário menor Também É um seminário Que vai também Acolhendo os vocacionados E vai orientando A sua vida Então nós Rezemos Rezemos também Por estas vocações Em nossa igreja Com esta oração Todos juntos Divino Salvador Jesus Cristo Que confiastes Aos sacerdotes Como a vossos representantes A obra da redenção A salvação E a felicidade Dos homens Eu vos ofereço Pelas mãos De nossa Mãe Santíssima Para a santificação Dos sacerdotes E dos candidatos Ao sacerdócio Inteiramente Todas as orações Trabalhos Alegrias Sacrifícios E sofrimento Deste dia Concedei-nos Senhor Sacerdotes Verdadeiramente santos Que abrazados Pelo fogo Do vosso amor divino Só procurem Vossa maior glória E a salvação De nossas almas E vós Ó Virgem Maria Boa Mãe Dos sacerdotes Protegei a todos Eles nos perigos E dificuldades De sua santa vocação E livrai também Com vossa mão Maternal Os pobres sacerdotes Transviados Que se tornaram Infiéis A sua sublime vocação Para que voltem Quanto antes Para junto Do bom pastor Amém Maria Santíssima Rainha do clero Mãe de Jesus Sumo sacerdote Intercedei pelos sacerdotes E pelos que se preparam Para o sacerdócio E despertai Verdadeiras vocações Sacerdotais Entre a mocidade Amém Na Eucaristia Partilhamos o pão da vida Que é o próprio Jesus Alimentados pela palavra E pela Eucaristia Buscamos nos revertir Do homem novo E adquirimos forças Para vencer As dificuldades O anseio de lançar As redes Queremos oferecer O medo das águas profundas Queremos oferecer O esforço de nossas labutas Queremos oferecer Os passos de nossas lutas Queremos oferecer No pão e no vinho No pão e no vinho Nossas vidas oferecer As águas bem mais profundas Transforma nosso viver No pão e no vinho No pão e no vinho Nossas vidas oferecer As águas bem mais profundas Transforma nosso viver No pão e no vinho No pão e no vinho Rezemos Rezemos Meus irmãos Minhas irmãs Pra que trazendo a este altar Nossas alegrias e fatigas De cada dia Nesta semana Disponhamos a oferecer Sacrifício Dignai-vos Dignai-vos Ó Deus Santificar estas oferendas E aceitando este sacrifício espiritual Fazei de nós Uma oferenda eterna para vós Por Cristo nosso Senhor O Senhor esteja convosco Corações ao alto Demos graças ao Senhor nosso Deus Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Dar-vos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus eterno e todo poderoso Por Cristo Senhor nosso Quiseste reunir de novo Pelo sangue do vosso Filho E pela graça do Espírito Santo Os filhos dispersos pelo pecado Vossa igreja reunida pela trindade Pela unidade da trindade É para o mundo O corpo de Cristo E o templo do Espírito Santo Para a glória da vossa sabedoria Unidos a multidão dos anjos e dos santos Proclamamos a vossa bondade Cantando a uma só voz Santo, santo, santo Senhor, Deus do Universo O céu e a terra proclamam A vossa glória Osana, osana nas alturas Osana, osana nas alturas Osana, osana nas alturas Bendito é aquele que vem Em nome do Senhor Bendito é aquele que vem Em nome do Senhor Osana, osana nas alturas Osana, osana nas alturas Osana, osana nas alturas Na verdade, ó Pai Na verdade, ó Pai Vós sois santo, ó Deus do Universo E tudo o que criastes Proclama o vosso louvor Porque por Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor Nosso E pela força do Espírito Santo Das vidas e santidade a todas as coisas E não cessar de reunir o vosso povo Para que vos oferecem Toda parte do nascer ao pôr do sol Um sacrifício perfeito Por isso nós vos suplicamos Santificai pelo Espírito Santo As oferendas que vos apresentamos Para serem consagradas A fim de que se tornem O corpo e o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor Nosso Que nos mandou celebrar este mistério Na noite em que ia ser entregue Ele tomou o pão Deu graças, o partiu E deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós E por todos Para a remissão dos pecados Fazem isto em memória de mim Eis o mistério da fé Eis o mistério da fé Celebrando agora ao Pai A memória do vosso Filho Da sua paixão que nos salva Da sua gloriosa ressurreição E da sua ascensão ao céu E enquanto esperamos a sua nova vinda Nós vos oferecemos em ação de graças Este sacrifício de vida e santidade E recebemos o Senhor E recebemos o Senhor da nossa fé Olhai com bondade A oferenda da vossa igreja Reconhecei o sacrifício Que nos reconcilia convosco E concedei que alimentando-nos Com o corpo e o sangue Do vosso Filho Sejamos repletos Do Espírito Santo E nos tornemos em Cristo Um só corpo E um só Espírito Que ele faça de nós Uma oferenda perfeita Para alcançarmos a vida eterna Com os vossos santos A Virgem Maria Mãe de Deus Mãe da igreja E nossa mãe Os vossos apóstolos e vastos São João Maria Vianney E todos os santos Que não cessam de interceder por nós Na vossa presença E agora nós os suplicamos Só Pai Que este sacrifício Da nossa reconciliação Estenda a paz E a salvação Ao mundo inteiro Confirmai na fé E na caridade A vossa igreja Enquanto caminha nesse mundo O vosso servo Papa Bento XVI O nosso bispo Alberto Se auxiliar Teodoro Com os bispos do mundo inteiro O clero E todo o povo Que conquistastes Atendei as preces Da vossa família Que está aqui Na vossa presença Eu unir vós Pai de misericórdia Todos os vossos filhos E filhas Dispersos Pelo mundo inteiro Acolhei com bondade No vosso reino Os nossos irmãos E irmãs Que partiram desta vida Todos os sacerdotes Já falecidos E os membros Da família Nazaré E todos que morreram Na vossa amizade Unidos a eles Esperamos também Nós saciados Eternamente Da vossa glória Por Cristo Senhor Nosso Por ele Dais ao mundo Todo bem Toda graça Por Cristo Por Cristo Amém 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 Obedientes A palavra do Salvador E formados por seu divino E formados por seu divino ensinamento Ousamos dizer Pai nosso que estás nos céus Santo de caro seja o vosso nome Perdoa-nos o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Assim na terra como no céu Pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males Ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso reino Por ele agora e a paz Senhor Jesus Cristo Dissertes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dai-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém E que a paz do Senhor Jesus Esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Meus irmãos e minhas irmãs Saudai-vos em Cristo Jesus Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Amém Amém Bem-vindos à mesa do Pai Onde o Filho se faz fraternal Peço a todos que façam uma fila no centro É Cristo a forte comida O pão que dá vida com amor comunhão Vinde, ó irmãos, adora o Senhor A Eucaristia nos faz igreja Comunidade de amor Vinde, ó irmãos, adora Vinde, adora o Senhor A Eucaristia nos faz igreja Comunidade de amor Partimos o único pão No altar, refeição O mistério de amor Nós somos sinais Nós somos sinais da unidade Na fé, na verdade Convosco, ó Senhor Vinde, ó irmãos, adora Vinde, adora o Senhor A Eucaristia nos faz igreja Comunidade de amor Vinde, ó irmãos, adora Vinde, adora o Senhor A Eucaristia nos faz igreja Comunidade de amor O longo caminho que temos O pão que comemos nos sustentará É Cristo, o pão repartido Que o povo sofrido vai alimentar Vinde, ó irmãos, adora Vinde, adora o Senhor A Eucaristia nos faz igreja Comunidade de amor Vinde, ó irmãos, adora Vinde, adora o Senhor A Eucaristia nos faz igreja Comunidade de amor A Eucaristia nos faz igreja A Eucaristia nos faz igreja Oremos Acompanhai, ó Deus, com proteção constante Os que renovastes com o pão do céu E como não cessar de alimentá-los Tornai-os dignos da salvação eterna Por Cristo nosso Senhor Amém Mensagem pelo dia do Padre Vocês sabem o que significa a palavra Padre? Significa Pai Assim como o Pai cuida de seus filhos O Padre cuida daqueles que participam da nossa paróquia Para que cresçam como verdadeiros filhos de Deus Ser Padre é ser abençoado e verdadeiramente escolhido por Deus Sem dúvida nenhuma somente alguém que tem Deus ao seu lado É capaz de realizar tantos feitos É capaz de realizar tantos feitos como celebrar a Eucaristia Pregar o Evangelho Acolher os pecadores Orientar e acompanhar como somente um Pai pode fazer Um Pai espiritual dado pelo Senhor Para nos guiar no caminho da salvação O Padre, como todos nós podemos ver É o primeiro missionário de nossa comunidade Ele está sempre conosco Atendendo as necessidades do povo Instruindo, confortando Visitando famílias, doentes Rezando missas Atendendo os pobres Ser Padre não é uma tarefa fácil Deixar tudo é entregar-se completamente nas mãos do Senhor Esta vocação pede força e fé Muita fé O Padre é sinal de Deus Ele prega a palavra de Deus e consagra as hóstias Pedacinhos de pão que se tornam o corpo de Jesus Por isso Deus chama para a vida sacerdotal Quem tem um coração aberto para servir E se desapegar de tantas coisas que para nós parecem tão importantes A grande riqueza do Padre é Jesus Que Ele acolheu o seguir por toda a vida O Padre precisa de nós tanto quanto nós dele Precisa do nosso apoio, colaboração e compreensão Precisa do nosso amor, da nossa amizade e de nossas orações Para que Deus lhe dê ânimo e coragem Para seguir confiante e com alegria em sua missão Ter um Padre em nossas comunidades é uma bênção de Deus E isso precisa ser celebrado com muito amor e alegria Parabéns a todos os padres Que Deus renove diariamente a belíssima vocação A que foram chamados e a qual disseram sim Deus os abençoe e guardem E guarde, fiquem com Deus E agora nós vamos cantar os parabéns aos nossos padres Para demonstrar a nossa alegria Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida E com muita alegria Nós pedimos aos céus Proteção de Maria E as bênçãos de Deus Então antes do sorteio Da imagem Eu queria reforçar aquele primeiro aviso Logo no início Lembra? As nossas intenções a partir de hoje De todos aqueles que telefonarem pra cá Pra fundação Nos programas Diariamente Nas missas Nós vamos colocar dentro desse coração aqui Tá certo? E nós vamos deixar essas intenções aqui Na nossa capela Até a festa da Sagrada Família A festa da Sagrada Família Depois nós vamos programar aí uma festa com todos Né? Então as intenções ficarão aqui Vocês sabem que toda segunda-feira aqui Nós temos missas às oito horas da manhã Também rezando por vocês Benfeitores E toda sexta-feira Às duas horas da tarde Nós temos missa aqui também Lembrando dos benfeitores Todos os membros da Família Nazaré E a partir de hoje Todo primeiro domingo de cada mês Você marca lá no seu calendário Marque lá todo primeiro domingo de cada mês Às sete horas da manhã Na capela da fundação O encontro Não é isso? De confraternização eucarístico Com os membros da Família Nazareta Certo? Então vocês podem avisar para os outros Convidar os outros Para que seja sempre um momento agradável Para nós Nesse encontro Que teremos todo primeiro domingo de cada mês Sete horas da manhã Aqui nessa capela da fundação Tá bom? E agora vamos para o sorteio Número 18 O que é o 18? Olha só Palmas para ela aí Muito bem Ela vai receber A imagem daqui da mão do nosso diretor Monsenhor Cid Então vamos Encerrar nossa missa Mas como dizemos sempre A missão continua A missão da fundação Nazaré Transmitir a todo mundo A mensagem do evangelho Da palavra de Deus Da igreja E a missão de cada um de vocês Que aqui está Voltando para casa De se tornarem motivadores Multiplicadores Né? Dessa grande mensagem E aqueles que estão participando conosco Através dos nossos meios Também aí no seu lugar Sua casa Até no seu leito de dor Às vezes Eles transmitem uma missão São também missionários desta palavra Tudo isso seja uma expressão De muita bênção de Deus Para todos nós O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que o Deus De toda a consolação Disponha na sua paz Os vossos dias E vos conceda As suas bênçãos Amém Sempre vos liberte De todos os perigos E confirme os vossos corações Em seu amor Amém E assim ricos Em esperança Fé e caridade Possais viver praticando o bem E chegar felizes À vida eterna Amém E que a bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Desça sobre vós Sobre vossas famílias E permaneça para sempre Amém Glorificai o Senhor Em vossas vidas E de em paz E o Senhor vos acompanhe Graças a Deus